Música Mais um bloco começando e agora eu te falo uma dica pra vocês, meninas, antenadas, mulheres que gostam de se vestir, aliás, não tem idade. E lá tudo é assim, de altíssimo bom gosto, que marcas como Zinco, Morena Rosa, Maria Valentina e Lebo estão no clube Morena Rosa, no Shopping Avenida 28 TR. Aí na tela, a empresária Luciana Ferreira, que investiu num macacão com estampa exclusiva com bogó floral de modelagem bem fluida. A Eruza Dias, também uma empresária, optou pelo jeans top de crepe e cardigan em renda. Clube Morena Rosa, no TR do Shopping Avenida 28, dividimos em até seis vezes sem juros. Sempre eu estarei trazendo novidades pra vocês desse clube que veio pra arrebentar. Um beijo pra você, querido Bias Eredo, e obrigado pela parceria de sempre, tá joia? Vamos lá, que agora tem Shopping com Fabão, bem descontraído pra vocês, lá no oferecimento do Parente Botiquim. Seja bem-vindo, Fernandinho Borges e Thiago Belotti. Parente Botiquim apresenta Shopping com Fabão, no coração da pilinca. E começar com dois entrevistados que eu tive que fazer pauta pra gravar. Olha que enfermo o apresentador passa. Pois é, os dois caras sacam muito de mídia, de marketing, de publicidade, mas conversar no Shopping com Fabão sem molhar a palavra aqui no parente é possível. Letícia! Chega mais e traz o Shopping que eu trago pra vocês. Briefing Marte, Thiago Belotti e Fernandinho Borges. Que prazer ter vocês aqui. Rapaz, vocês me deixaram três horas na frente do computador pra fazer uma pauta pra gravar com publicitário? É complicado, rapaz. Prazer é todo nosso, Fabio. A gente tá aqui e vamos bater um papo aqui interessante, pessoal, conhecer um pouco mais do nosso universo aí. Sem certeza, um universo abrangente pra caramba. Fernandinho, o Shopping tá bom, né? Vamos ver agora, né? Vamos ver agora, esperando. É a palavra, Jogal. Vamos molhar. Tintinho, o Parente Botiquim, e vocês estão comigo aqui no quadro, ó. Maravilha. O Shopping do Parente sempre muito gelado. Você é maior de 18 anos, tá? O mercado publicitário é concorrido. Como é que você entrou nisso, cara? De onde que fez essa loucura? Na verdade, quando eu fui pro Rio em 98, isso sem contar muito a idade, eu fui em 98 pra lá e aí eu fiz design. Primeiro minha formação, primeiro designer. Depois eu fiz marketing. E depois, aí eu voltei pra campo, escolhi voltar pra campo, porque o Rio é meio uma ilusão de que você tá evoluindo e tal, mas o Campos é uma cidade muito boa pra isso também, né? Tem um mercado muito aberto e tal. Você puxa, chegando com ideia nova, você resolve, entra tranquilo. Isso. Aí eu voltei pra cá em 2003, aí eu passei num concurso lá no Cefete, pra ser professor de design lá, né? Ago Belote, professor. Você conseguia dar zero a alguém? Não. Sabia dar resposta já? Não conseguia, cara. Não dava pra dar, até porque o pessoal era bom, cara. Assim, o pessoal... Você bem como jovem que é, né? Você lidava com a situação muito fácil. Mais ou menos uns 24 anos, cara. Quando eu tava dando aula pra gente de 30, 26, 22, 19, é bem legal. Aí, depois eu fui e entrei como gerente de marketing numa imobiliária daqui da cidade, né? E aí, cara, o setor de marketing dentro da imobiliária era um setor que não podia evoluir, porque tem as questões de valor e tal. Eu cheguei pro dono lá e falei, cara, se me deixa ter uma equipe com 20 corretores, que eu vou vender e vou te... Vai deslanchar o negócio, vai dar essa quantidade, vou te surpreender. Aí ele, pô, me deu uma oportunidade e eu fiz uma equipe com 20 pessoas. Vendi 50 apartamentos em 15 dias. Aí eu levantei um dinheiro e tal. Pô, fui fazer o que... Meu instituto, minha área, né? Previ que era marketing, e publicidade, e design. Maria, é muito gostosa de trabalhar quando você ama realmente, porque eu amo também o que eu faço, eu adoro fazer o que eu faço, faço com prazer, que não tem hora pra gente, que a gente sabe que nós três sabemos que não tem hora, porque a hora da criação não é a hora que você tá... Não é a sua hora, não é? É verdade. Geralmente a gente chega lá 9 e sai 10, 11, todos os dias. Todos os dias, vai sábado, domingo lá. Como é que é isso pra você que é um pouco mais jovem e vê o Tiago tendo sucesso na carreira dele, enfim? Cara, é muito bacana, assim, a gente sempre fala lá na Jéssica que o Tiago é um cara muito visionário e muito corajoso, principalmente, porque ele nunca tem medo de chutar a bola na frente pra depois a gente sair correndo atrás, entendeu? Acredito no time, né? É, acredito no time e até agora tem dado certo, graças a Deus. O time que se ganha não mexe. Bom, graças a Deus o professor tá... O professor tá aqui, tá atento, treinando direitinho, o time que tá ganhando não se mexe. Agora pra você, o que você acha que é mais interessante na profissão de publicitário, Fernandinho? É, isso é uma conversa que eu tenho muito com os meus amigos, que eu acho que o mais interessante do publicitário, a gente tem que atender vários segmentos, várias empresas de todo o mercado, todos os ambos. Então, o que eu costumo dizer, e que também já é uma coisa celebrada, uma frase célebre na definição do publicitário, é que o publicitário é aquele cara que ele é um profundo conhecedor de qualquer área durante 10 minutos. Pode crer. Bota o fé no que você falou, tá não? Não é, cara? É, sim, sim. Fala aí. É, assim, qualquer assunto, vamos falar de futebol, vamos falar sobre mercado de valores, vamos falar sobre qualquer coisa. O publicitário, ele consegue falar profundamente sobre aquele assunto durante 10 minutos. Depois já acaba o lastro de conhecimento dele. Eu tô batendo papo com o cara que ela tá falando comigo sobre a parte do mercado erótico, então eu já tô até conhecedor do mercado erótico também, tá? Fala aí, Tiagão. Fala aí, ô Fernandinho. A gente tem que vender aquilo que a gente conhece. Então, assim, pra gente vender, a gente tem que entender o negócio, a gente faz muita pesquisa, o processo criativo é basicamente pesquisa. O mais interessante na sua profissão? O mais interessante é realmente esse desafio, é cada dia ver uma coisa nova. É superar sempre, né, cara? É superar sempre. A gente fala que a gente tem que matar um, dois ou três leões por dia. A gente que hoje ainda tá no mercado, que não é um mercado nacional, apesar de a gente já atender algumas empresas nacionais hoje, a gente ainda tem alguns pequenos clientes que precisam daquela coisa mais de apagar fogo, do dia a dia, aquele job com... Isso acontece também com grandes agências, mas você ter pouco tempo pra ter uma resposta muito alta, uma resposta de alto nível em muito pouco tempo. Então você tem que ser criativo todo dia. E esse é o maior desafio, assim. Não é fácil. Uma pergunta que eu queria saber de vocês. Que você... Vocês se consideram um viciado em trabalho? É... Eu acredito que o Thiago seja mais viciado que eu. Também acredito nisso. É, eu sou um viciado em trabalho enquanto eu estou trabalhando. E não só... Não vamos falar só durante o horário comercial, porque a gente não consegue trabalhar só durante o horário comercial. Mas eu sou um viciado em trabalho durante o horário que eu tô trabalhando. Quando eu saio da agência, eu consigo me desprender bem. Eu consigo trabalhar bem com... Até pra sua produção, sabe? É. O Austin Oliveto até fala que a gente não deve levar publicidade pra nossa vida, mas sim levar a nossa vida pra publicidade. Então, assim, eu procuro... O tempo que eu tô fora, eu procuro estar com pessoas de vários ramos. A minha noiva é médica. Então, eu converso com médicos, converso com bêbado de botequim. Qual é o nome da coitada? Doutora Mariana. Doutora Mariana. Meus pés, mentira. O cara é bom, gente. É só pra descontrair o papo, pô. Cadê? Não dá continuidade. A pessoa pra... Não tem que ter esse lance, né, gente? Senão não tem graça pra não ter aquela alfinetadinha. Hoje, não. No caso, é canetadinha. Então, eu procuro conviver com um grupo de pessoas o mais eclético possível. Hoje, meus grandes amigos, assim, de conversar e de tomar uma cerveja. Uns têm a minha idade, outros são os pais desses meus amigos. Então, assim, a faixa de etário varia muito. Então, eu viro uma esponja quando eu discuto. Porque assimila muita informação. Então, assim, eu acabo trabalhando nesses momentos, mas de uma maneira indireta. Isso bom, não? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Eu consigo me desprender. Você pega várias vertentes de ideias de mundos diferentes e consegue botar numa prática. Tiago, por ter uma responsabilidade maior do que a minha dentro da empresa, né? Ele já fica muito mais focado. Também, o cargo que ele ocupa já é um cargo mais sério dentro da empresa. Sério não que o meu seja de brincadeira. É uma desagradagem. Na verdade, não é mais importante. É tão importante quanto, né? O trabalho em equipe é todo importante. Exatamente. Não tem um mais importante com o outro. São duas vertentes totalmente diferentes. mas eu realmente eu perdi vários amigos porque depois de uma certa idade eu não conseguia conversar mais coisa que não fosse de trabalho. Aí eu acabei ficando chato e tal. Bom, isso é a coisa de gente que está ficando velha, entendeu? A gente estava lá em Vitória a gente trocando uma ideia e nós duas falando sobre isso. A gente vive com tão pouca coisa que a gente não sabe como aproveitar o bom da vida. Exatamente. Exatamente. A gente fica em busca de alguma coisa que na verdade de repente não é o essencial para a gente viver. Vocês. Agora, eu quero finalizar com uma pergunta muito bacana. O poder da internet é algo absurdo que a gente não pode negar. A globalização ela veio para ficar e a pessoa se não for antenado pensando lá em 2018 e 2020 na Olimpíada próxima na Copa da Rússia enfim se não for pensando lá na frente a gente dá aquela estagnada e ficar na zona de conforto a gente acaba parando no mercado e você não adianta ser um. Você é que ser um. porque um tem um monte ou que é complicado ser. Como é que vocês veem o poder da internet no meio da comunicação e publicidade? A internet veio com força e ela a tendência é você conseguir padronizar personificar a informação. Daqui a pouco você vai estar falando de um produto só para o Fábio ou só para o Fernando ou só para o Fernando ele sabe onde você mora ele sabe quanto você gasta por mês isso o mercado a internet desenha isso para a gente entendeu? Então a gente sabe se você abrir seu Facebook hoje Fábio eu sei os cinco sites que você visitou ontem bicho falando e você Fernandinho outra geração outra cabeça gostei enfim sem dúvida essas tecnologias que vem como a internet elas vem trazendo outras coisas hoje como o Tiago falou a gente tem que trabalhar pessoalmente cliente por cliente é engraçado até que hoje a gente estava comentando com o pessoal da agência lá eu fiz um curso na SPM agora ano passado e no grupo lá o professor colocou um estudo de mapa de calor para onde o olho bate em anúncios impressos anúncios digitais televisão então assim como você posicionar o seu layout para aquilo ter mais para ter mais efetividade para o seu público-alvo então assim hoje a gente está nessa inundação de informação de todos os lados tanto a gente quanto o cliente e ele com a distância de um clique ele consegue a informação que ele precisa que pode quebrar o nosso argumento de venda ou pode fortalecer então a gente tem que estar sempre um ou dois passos na frente dele para saber identificá-lo e trazer ele para a gente eu quero que você mande bicho ele tem uma galera lá junto com o trabalho deles aqui abre o telefone que você falou que ia abrir senão você ia esquecer então ele vai mandar um beijo para todo mundo aí da briefing primeiro um abraço para vocês todos queridos um beijo Angélica adoro você um beijo para toda a equipe fala para a turma exatamente a gente não pode deixar de agradecer o pessoal que está com a gente todo dia lá e noite também sábado, domingo feriado Angélica minha mulher se não leva uma coça Manoela Bicudo Guilherme Gomes Matheus Rodrigues Fábio Leal Priscila Vineron Diego Barreto Renata Duque Isis Coelho Kathleen Machado Raquel Sena Matheus Araújo Rudá Sanches Jane Carvalho Ana Paula Melo e Mariana Aquino eu vou montar um time de um grupo de pagode novo em casa assim os briefings pois é parabéns sucesso saúde sempre programa está aberto tá jóia obrigado fala para a gente Tiagão prazerzão ter você nesse momento assim muito intimista que o pessoal tem certeza que gostou bastante obrigado tá que precisar da gente a gente está aqui à disposição chope com fagão chope com fabão tem gasguei chope com fabão ficou no ar espero que vocês tenham curtido um brinde a vocês que merece sempre a nossa extensão especial que ligadinho no programa está recheado e a gente vai degustar momento de luxo do meu programa vamos lá noêmia joias 30 anos acabou esse momento noêmia joias de 30 anos comprou comprou bem se não comprou vai comprar também porque aqui a gente traz sempre novidades toda semana e olha a gente vai começar com joias hoje eu tenho dividido em duas partes do nosso momento tem agora depois eu vou mostrar bolou vocês vão saber um pouco sobre a marca que aqui noêmia vocês vão encontrar dividimos em até 12 vezes sem juros lembrando pra vocês que nós temos garantia da própria Noêmia joias 30 anos de mercado e garantia também do fabricante Bárbara meu amor vamos falar de joias tudo bem minha querida tudo bom tudo bom o que você trouxe pra gente hoje hoje eu trouxe dois cordões sendo que agora o coração fica lindo que pedra é essa aí essa é zirconha ou seja você de casa a zirconha tem preço mais em conta custo benefício bacana e uma peça arrumada clássica que você pode usar em qualquer ocasião mulheres antenadas venha pra cá pra Noêmia joias a Noêmia fica aqui no Boulevard Shopping no Shopping Noêmia Vida 28 no centro da cidade no Parque Centro Shopping e você que lá estamos assistindo online através do site tvdiariojucandos.com.br também tem Noêmia fora da cidade só você entrar no nosso site é www.noêmiajoias.com.br lindíssimas peças e por ser zirconha a gente viu que tem uma zirconha mais clara com a zirconha vermelha muito interessante um cordão de ouro né com certeza e as franjas também se fazem presente nessa peça linda com certeza a franja vem com tudo né eu acho que a mulher ela fica arrumada em qualquer ocasião fica você trouxe um coração trouxe um coração esse já é o coração por rubi nossa isso aqui é uma peça clássica um coração de ouro amarelo que além do rubi o ródio negro dá toda a bosta eu posso dizer né especial na peça agora o pessoal tá vendo aí na tela duas peças lindas super bem trabalhadas ou seja o Orivi de vocês é um cara assim antenadíssimo que a gente trouxe em designs muitos exclusivos na Inna Joias é sim Fábio essas são as peças exclusivas de pérola e agora a pérola tá com tudo né pérola você pode ver que tem essa pérola meio rajada como vocês estão vendo aí nesse trabalhado e tem essa aqui com folhas que também são gravejadas com diamante que espetáculo barba lindo e pode usar com ocasiões como pra eventos é um casamento uma formatura muita formatura vindo aí enfim vocês vão encontrar essas peças aqui tudo que eu mostro aqui no nosso programa fica exposto em todas as lojas da Inna Joia e se não tiver na Noêmia perto de você dá uma ligadinha pro telefone que tá aqui na tela que nós te levamos até você brigadão eu quero agradecer agora agora dá uma explosão que eu vou explicar o que é realmente Bulova essa marca fantástica clássico atemporal moderno e sempre inovando no mercado estou falando da marca Bulova eu sou suspeito porque eu adoro é o meu lado aqui que entende o assunto o Daniel Sumar Daniel prazer 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 todo mundo vamos falar um pouquinho acho que a marca é uma marca muito conceituada tem quantos anos o mercado Bulova bom a Bulova tem 139 anos que ela foi nisso 139 nossa ela é de 1875 é mesmo? exatamente com esse relógio aqui com essa série chamada precisioniste isso é que o pessoal tá vendo no vídeo é um relógio mais esportivo e ele é diferenciado explica um pouquinho esse relógio bom esse relógio aqui o precisioniste é um relógio que ele tem um atraso máximo de 10 segundos é um relógio precisioniste no caso desse aqui tem um cronó que vai até milésimo de segundo então ele mede décimo, centésimo, milésimo por isso o nome dele exatamente precisioniste maravilha você está vendo esse top de linha que chegou a gente pode ter esse modelo mais tradicional com a caixa com o relógio prateado um relógio que é clássico mas ele é bem esportivo também ao mesmo tempo na verdade esse aqui no caso é a linha mais tradicional da Bulow é chamada marine star de mar é um relógio que a pessoa pode usar em mar tranquilamente existem diversas variações não só retangulares mas também redondos os ovalados e também dourado rosé existe uma diversa por exemplo o que você está no pulso é um marine star é isso que eu ia falar o rosé deixou de ser uma cor uma coloração feminina e hoje em dia você pode usar um cara transado pode usar um rosé tranquilamente tranquilamente e o trabalho do rosé da Bulow é um trabalho de ionização no aço e não é um trabalho de banho só superficial então a Bulow diferenciando dos outros concorrentes ela garante durante o período de garantia o rosé ou qualquer tratamento do relógio porque a maioria dos fabricantes só garante o maquinário vamos resaltar vamos resaltar uma coisa para vocês aí a Noemi é da garantia da própria loja e também pelo fabricante dessa parceria fantástica dourado também deixou de certinho o feminino hoje os homens usam dourado com força posso dizer com certeza com certeza e esse dourado por incrível que pareça é um relógio masculino clássico mas hoje eu tenho visto nas lojas de outro estado até conversando com colegas meus de outros estados até mesmo lá fora da Bulow a gente teve a visita até da parte da diretoria Bulow esse mês aqui o que aconteceu esse dourado tem sido usado muito com um modelo também as mulheres gostam de usar eu converso muito com a Juliana filha da Noemi aqui quando a gente grava o nosso programa ela é adepta a relógio de caixa grande caixa alta e o relógio o relógio masculino falou aqui Fábio esse lance de um relógio ser feminino masculino depende muito quando a pessoa vai usar com certeza a gente pode até ver nesse modelo clássico social com pulseira de couro ele é lindo demais mas olha o rosê se fazendo presente exatamente nós temos também variações com ele sem ser rosê clássico e outra coisa as mulheres também principalmente voltadas do ramo de direito essas coisas assim elas usam demais esse relógio que é um relógio teoricamente masculino mas hoje ele é construído como unissex muito interessante está de parabéns e se você entrar no site da Glova você quiser algum relógio você entra em contato com a loja a gente tem em contato direto com quem entende o assunto com o fabricante está aqui conosco toda a fábrica todo o pessoal quem comanda aí o Bolorro tem uma parceria muito legal com o Noemi todo está tentando no mercado e liderando com certeza quero você mais vezes no meu programa para dar essa aula de relógio que é um assunto que o meu público adora obrigado obrigado a você fica ligadinho no nosso programa que está muito bacana deixa eu pôr esse momento de joias com a Bárbara e agora essa linha Bolorro para você venha conferir que é o PCT vocês vão gostar está afim de faturar convite para curtir Os Mercenários 3 pois é gente um elenco desse filme aqui em cartaz no Cine Araújo entra lá www.cinearaújo.com.br esconde lá Campo dos Goitacazes vai cair aqui no Boulevard Shopping nosso Instagram está aqui colocamos todos os filmes que estão em cartaz gente Os Mercenários é um espetáculo vamos ver o elenco Dolph Luger Sylvester Stallone Arnold Schwarzenegger e mais uma gangue olha aí e e-mail na tela que você pode faturar convite por conta do Boulevard e do meu problema já fomos amigos começamos os Mercenários juntos mas tivemos um desentendimento o que é que vai fazer? recarregar em agosto bem-vindo ao século XXI eu poderia fazer isso quer pôr um vestido e tentar? isso é tudo esta sua equipe tempo curto é bem curto o que é que é aquilo? oi Vale devia ter me matado quando teve a chance se quiser as crianças venha pegar foi burro o bastante pra se meter nessa confusão somos os únicos loucos o bastante pra tirar você dela não podia usar a escada? é tão difícil matar 10 homens louco corajoso mas louco os Mercenários adrenalina purinho né? tô doido pra assistir também ó próximo bloco eu volto com suplementação Z suplementos Z suplementos Z suplementos Z suplementos Z suplementos Z suplementos